Boa noite a todos. Boa noite ao Sr. Professor Francisco Vilares. Muito obrigado pela sua presença aqui em Miguel, neste time da Marca Costa. Nós costumamos fazer, temos uma apresentação mensal, de um livro, e desta vez pensámos que a literatura seria um tema de excelente para aprofundar, tendo em conta também a sua recente publicação, Agricultura Portuguesa, nesta edição da Fundação Francisco Marcos Santos. O professor Francisco Vilares é conhecido de todo, ele é um engenheiro económico, professor, catedrático no Instituto de Economia até há pouco tempo, parece que se aposentou, mas continua ativo, muito ativo. É também um fundador, sócio-fundador, colaborador da AgroGest, que é uma das mais conceituadas e conhecidas sociedades consultoras em agricultura em Portugal, profundo conhecedora dos mecanismos da PAC, das políticas agrícolas, da evolução e da história da agricultura em Portugal e em meu favor. Nesse sentido, não pôr mais tempo, aqui aos nossos convidados, e faço, peço, então, que apresente-se com a obra. Senhora, vou voltar a todos, muito obrigado pelo convite. Eu organizei aqui umas novas, mas vou tentar ser o mais breve possível. Quando o doutor António da Fundação falou em eu escrever este livro, aliás, o sugestão do meu grande amigo, infelizmente, nos deixou há pouco tempo o Armando Segurado Pinto, eu hesitei, porque estava nessa altura a escrever um outro livro, que tinha a ver com os 25 anos do ano passado, e eu tinha-me comprometido a escrever um livro para a sessão de moderação dos 25 anos, e que também era sobre o livro de 2013, também não, não sei, escreveu tudo mais coisas, e, portanto, achei que era um bocado difícil era começar a escrever um outro livro sobre o tempo. Mas, depois de conversar com ele e conversar com o Armando, entenderam um bocadinho aquilo que eram os trabalhadores, que não sabem, nomeadamente, o esquímico do meu colega, e o amigo também, o João Santos Pará, sobre a Forrestre, e, em particular, num livro que eu achei muito interessante e que fico conhecido aqui apresentado, o professor Luciano Alvarado, sobre a economia portuguesa, cheguei à conclusão de, se calhar, valia a pena eu fazer o esforço para tentar, sobretudo porque aquilo que pediam, em termos de evolução temporal, era muito mais atrás daquilo que eu estava a escrever para os 25 anos de AgroGest, porque começava na adição, e aquilo que pediam que fosse um pouco atrás, aos anos 50, no século XX, e, por outro lado, o livro de AgroGest era um livro mais técnico, com mais quadros, em Brássaros, etc., e, neste caso, concreto, pediram-me para não pôr quadros juntos, como é que é a tradução dos livros da Fundação. Portanto, estive a fazê-lo, estive a ler uma série de coisas que eu tinha escrito e eu e alguns colegas meus sobre estes tempos, e acabei por decidir, ou basear este livro em três livros que eu tinha escrito, como autor, o primeiro, e o segundo, mais autor, quase, principal, e o terceiro, que era este, o 25 anos. E a minha ideia, desde o princípio, é que valeria a pena considerar dois grandes produtos, e aí, simplesmente, definido a partir de duas partes, uma primeira parte, que teria desde os anos 50, até adesão às comunidades europeias, e depois uma outra parte, que era da adesão até aos nossos projetos. Mas, entretanto, o António Lujo disse muito que devia haver uma terceira parte sobre as perspectivas futuras, e, portanto, acabou de me explicar com o que eu fiz a parte, depois, por uma ocasião de ver, que eu ganhava o livro. E o objetivo que eu tentei concretizar ao longo deste livro foi procurar perceber que cada uma destas partes pode encarar os fatores determinantes da evolução, quer a evolução passada, quer a evolução futura, na terceira parte, e que consequências é que isso criativo em relação ou à economia portuguesa em geral, ou ao setor agrícola em particular. Assim, na primeira parte, que, digamos, é um período mais longo, que faz desde os anos 50 até, portanto, a nossa anção, não é mais longo, é 86, não é, mas, em Brasil, eu preocupo-me, sobretudo, em tentar perceber qual é que tinha sido o papel da área de gordura portuguesa no modelo económico. Um pouco na linha de um livro que já ninguém se lembra, foi como ficou conhecido como um livro da lagarta, porque tinha aqui esta plantinha, e que eu tinha escrito com o Armando e com o Luís Alquerque e o Luís Vrasal Gomes, na época, foi publicado em 84, e que exatamente se gostava sobre este período, e que eu achei, relendo, achei que continuava a ter sentido basear-me nele para escrever o que escrevi, talvez com menos adjetivos, e menos para a mudança, mas na altura são sempre mais afirmativos do que depois passados uns anos, e cheguei à conclusão que havia três subperíodos, que quando eram origem a três capítulos, desta primeira parte, que era importante, era um período curto, que era um período dos princípios dos anos 50 até meados dos anos 60, o século XX, mas que foi um período muito importante para aquilo que aconteceu ao Instituto Português a partir daí, porque foi claramente a agricultura apareceu como um mero suporte no modelo de industrialização. A agricultura foi, digamos, definido funções muito concretas no modelo de industrialização que era nessa altura, e isso acabou por ter um efeito muito significativo da maneira como ela evoluiu nos outros períodos. Depois, um período que vai desde os anos 60 até o 25 de Abril, e depois do 25 de Abril até a adesão às comunidades europeias. Em relação à segunda parte, que é o período da adesão até aos nossos dias, a minha preocupação já não foi tanto com o papel da agricultura, foi mais, porque aquilo que me parece que foi mais determinante da evolução foi a evolução das políticas. A evolução da PAC. A PAC sofreu imensas modificações desde que nós aderimos, houve uma fase inicial de harmonização das nossas políticas com a política da Europa. Depois, a reforma de 92, a reforma de 99, a reforma de 2003, agora mais recentemente a reforma de 2013, e todas estas formas da PAC introduziram mudanças significativas que acabaram por ser feitas e da forma como a nossa agricultura se foi comportando e os resultados, digamos, económicos foram evoluídos. Na terceira parte, preocupação já um bocado com o futuro, eu já tinha escrito várias coisas sobre isso, e na minha opinião aquilo que vai ser mais dominante relativamente ao futuro vai ser o modo como se virem a comportar os mercados poderícolas mundiais, os compromissos que venham a ser atingidos no âmbito das associações relativamente à oração mundial de comércio, quer ser multilaterais no âmbito da Ronda Doa, quer seja, bilaterais de todos estes tratados de Chico, o Mercosul, o Tratado de Parceria Atlântica, etc. A própria forma como vier a ser aplicada entre nós e vier a ser aproveitada melhor ou pior a PAC pós-2013, portanto a PAC 2020, portanto agora para este período de 2014, 197, 204, 2020. As questões relacionadas com as alterações climáticas, talvez não tanto o efeito das alterações climáticas que vão ter nos próximos anos, mas mais até a percepção que os centros de decisão política vão ter dessa problemática e de como é que eles vão intervir quer no sentido de combater essa alteração climática quer no sentido de mitigar os efeitos que podem ter sobre a agricultura e por isso acaba por suprimir em termos de políticas que condicionam o comportamento dos agricultores e portanto a evolução dos sistemas de produção. E finalmente um tema que tem sido mais recentemente um tema bastante caro que é um bocadinho a questão tecnológica. Nós, nestes últimos anos temos discutido muito a questão dos mercados e das estruturas quando dizemos que há problemas na agricultura e não há isso é que um problema de mercados é um problema de estruturas eu acho e é um tema que eu nestes últimos tempos conversava muito com o Armando e discutimos muito que tem que estar um problema tecnológico que estamos ao ver que resulta em grande medida de que um modelo de intensificação tecnológica que tem dominado nestas últimas décadas que genericamente se chama modelo químico ou mecânico portanto é um modelo que se fazia muito em toda a mecanização da agricultura e uma utilização maciça de agroquímicos no sentido de aumentar a produção é um modelo que faz relativamente espetáculo e que nestes últimos anos tem conduzido a uma clara eficiência na utilização dos fatores para além das consequências que todos conhecem do ponto de vista ambiental após o confiança dele e que neste momento existe um grande debate muito alargado não tanto entre nós começa agora a ser mas a nível internacional que é como substituir este modelo porquê substituir este modelo e aparece neste momento uma coisa que ainda não se sabe exatamente o que é que vai ser que é o que se chama um modelo de intensificação sustentável tecnológica sustentável que acaba por ser uma espécie de um casamento entre a agricultura de precisão e a agricultura de conservação que para muitos aparece como sendo duas coisas completamente diferentes e antagônicas na minha leitura são duas coisas que podem ser profundamente complementares na medida em que a agricultura e as técnicas de precisão poderão ser um elemento fundamental para a agricultura mais intensiva enquanto a agricultura de conservação pode ser fundamental do ponto de vista da agricultura de secreto ou dos cheiros mais sucessivos relativamente às consequências eu estou andando para a prática para a frente para ser mais fácil relativamente às consequências voltando à primeira parte aquilo que parece vivente e é isso que eu tento mostrar para o menos para escrever num livro é que a agricultura cumpriu muito bem o problema da pauta de fadá basicamente aquilo que se pretendia como na altura em que se avançou claramente com o modelo de industrialização era que ela produzisse matérias-primas e demais alimentares baratos um balanço para alimentação barata salários baixos no fundo isso que se vazou o nosso ideal de industrialização e a agricultura foi capaz de fazer isso sem criar problemas do ponto de vista do acidente de mercados interno no fundo era dominante e também sem implicar impretações por tudo porque houve um grande equilíbrio do ponto de vista quer do seu impacto sobre o processo inflacionista que foi no sentido de claramente conter preços quer depois do ponto de vista do comércio social teve uma consequência extremamente negativa é que a agricultura começou a ser considerada como uma atividade com muito pouco interesse que não e portanto tudo aquilo que se ia gerando na agricultura saía para fora do setor e não era em que foi um período em que claramente não houve investimento na agricultura e isso teve consequências muito significativas não tanto nesse período mas de equipamento porque na fase seguinte o que é que aconteceu? Aconteceu que o reinimento disponível das famílias aumentou aumentou porque passou a haver mais empregos porque os empregos na indústria eram mais no impacto na agricultura porque uma parte da população saiu da agricultura porque as condições não eram muito favoráveis de ver para as cidades ou foi onde a empresa emigrou e tudo isso criou remessos emigrantes e criou acabou por criar digamos uma massa monetária que foi ainda mais desforçada foi pelas despesas públicas associadas até com a questão da guerra colonial que acabaram por envelhecer o movimento de enorme pressão da procura a procura cresceu muitíssimo em geral e em particular a procura de mais alimentares e essa procura de mais alimentares que cresceu sobretudo relativamente aos produtos dos animais a agricultura não foi capaz de responder e criou-se uma situação clara a ruptura entre aquilo que era o papel que a agricultura podia desempenhar e a realidade aliás vem daí aquilo que eu acho que ainda continua a ser um elemento central da nossa impulsão que é um divórcio entre o portão vegetal e a produção animal a partir daí nós começámos a ter uma produção pecuária fundamentalmente intensiva baseada em matérias-primas que o setor vegetal não tinha condições de produzir e portanto deviam ser importados e tanto criou-se aqui uma ruptura os preços dos produtos cresceram muitíssimo e portanto o papel que a agricultura tinha tido até então em certa medida de fazer uma contenção de inflação deixou-lhe fazer passou a ser necessário portar grandes quantidades porque o papel que ele tinha tido no sentido do certo equilíbrio de uma massa comercial também desapareceu e isso acabou por ter consequências mas o objetivo que a agricultura acabou por não ser capaz de ser adaptado e portanto entrou claramente em futuro e foi e isto chegou à situação que chegou no 25 de Abril um bocadinho em torno disto não é? O 25 de Abril do ponto de vista da agricultura acabou por criar uma fase inicial de uma enorme confusão portanto resultando da forma agrária e do impacto extremamente que isto teve sobre si empresarial não só aquele que foi ocupado mas todo o decisivo empresarial em geral e que perdurou durante muitos anos por ter havido imensas alterações mudanças na forma como se conseguia a estratégia relativamente ao setor há uma história que se contava à essa altura que obviamente é uma antócrata que os muitos pessoas que estão no setor portanto muito novos como se contou aqui a recuperar mais pessoas no setor que estava exameando que era uma história que se contava de um grupo de técnicos do Ministério da Agricultura que foram visitados de exploração agrícola era uma exploração de ar produção de leite então eles chegaram lá para conversar com o agricultor o deputado de leite e perguntaram então como é que você está a fazer isto e tal o que é que você faz como é que você está a alimentar as suas vacas eu o que eu quero é conseguir ter o máximo de produção possível portanto compro alimentos compostos rações e estou a dar aquilo que se recomenda técnico e os técnicos certos não posso dizer louco com a dependência que a gente tem no exterior você agora está a utilizar rações que dependem fundamentalmente das matérias puras importadas você está a criar problemas enormes porque você tem que mudar rapidamente de maneira pronto embora passado um tempo veio um outro grupo técnico não era o mesmo ele ia contar mas o que é que se passa o que é que você aqui o que é que faz e ele respondeu agora o que eu faço basicamente é praticar o que estás e te faz portanto aquilo que eu estou aqui a fazer é tentar minimizar ao máximo a utilização de matérias-primas que venham do exterior de maneira a manter um impacto negativo não é a nossa balança comercial portanto é um agricultor que está dividido mas tem que ser louco então a gente precisa de ter leite a gente precisa de produzir portanto a gente tem é que rapidamente alterar o seu modelo técnico e passado um tempo voltaram lá outros e foram ter com ele e por um tanto é uma coisa que está a fazer uma lei do seu carro e eu disse isso é com as vacas eu todos os princípios de semana dou dinheiro e elas mas é uma história que demonstra bem a grande confusão que havia de orientações estratégicas e a grande incapacidade do agricultor se a perceber esse que estava a fazer agora é um alto que nunca se deu muito bem o que é que diziam dizer-se um outro aspecto isto já é uma fase mais final do período que temos sobretudo depois de implicações importantes no que se viu foi a tentativa de conter custos chegou-se a uma fase em que dificilmente se conseguia regular preços atualmente os preços e esses preços não eram suficientes para rentabilizar para viabilizar a maior parte dos estados e então aquilo que acabou de se optar foi um pretento a custos e custos através do seu círculo e passou a ser uma bola de neve até o seu círculo aos adultos aos produtos sanitários aos produtos aos produtos aos produtos às ações a tudo e a certa altura o peso do pacote digamos de subsídios anual na agricultura era de tal maneira significativo quando veio o FMI e o professor Daniel Alves escolhou para as rúbricas orçamentais onde podia cortar a primeira corretora foi imediatamente todos os subsídios aos fatores com uma dimensão enorme e que era natural que o tivesse feito só que o fez abruptamente de um momento para o outro com consequências obviamente muito negativas sobre os rendimentos dos agricultores que reagiram e que acabaram por ser mais compensados pela inflação do espreito os preços acabaram de crescer também significativamente para compensar esse facto mais uns casos do que outros mas de uma forma geral cresceram e este aspecto é uma consequência importante para quem se lembra desta fase nessa altura estávamos nós eu fazia parte de um grupo que estava a tentar preparar a adesão eu era mais do back office como se costuma dizer portanto fazia os trabalhos os impactos etc e um dos grandes problemas que a gente tinha era como é que nós iríamos fazer a transição para harmonizarmos as nossas políticas com as políticas comunitárias e do ponto de vista dos preços é os preços os fatores de produção que nos preocupava porque havia subsídio portanto como é que nós desmantelamos gradualmente esses subsídios essa questão de um minuto para o outro resolveu-se porque desapareceram esses subsídios mas queria que ficámos com uma muito mais complicada que é como é que nós agora aproximamos o preço que à partida era o inferior dos preços militares e passavam a ser preços superior dos preços militares e foi com este tipo de questões e de problemas que entrámos digamos no período pós adesão às comunidades europeias e neste período em cortar um pouquinho a história tivemos mais uma vez três fases distintas a primeira fase é a fase de harmonização dos políticos e que correu bastante bem temos que conversar houve problemas complicados até por via da nossa integração do sistema inter-europeu por via digamos de fixação de taxas de câmbio numa situação em que nós tínhamos uma inflação muito superior da União Europeia portanto não tínhamos condições de valorizar portanto isso teve impacto em todos os produtores bem-estar relacionados em particular na agricultura porque não era só um dos preços mas era também dessas mudas um dos preços específicos mas de uma forma geral houve uma foi um período em que a aproximação que se fez nos preços o desmantelamento que se fez das organizações de mercados que eram claramente incompatíveis com a política comunitária o início da aplicação das políticas estruturais a aplicação do programa específico justamente da União Europeia do PEDAR acabaram por ter consequências que quando analisadas em termos de evolução do rendimento e do produto do setor e da competitividade e da viabilidade da agricultura foi um período notável o desenvolvimento do setor em que se percebeu o estrenamento a viabilidade da competitividade de neurostrenamento desde 1886 até meados dos anos 90 foi quando se começou a entrar em vigor a aplicação da reforma de 92 a partir daí como toda a forma como nós fomos concebendo a evolução do setor acertava muito em ter mais uma nova ao nível dos preços e das ajudas e perdemos por completo essa margem maior porque já não havia nada a harmonizar já a pessoa já estava num ponto em que a nível comunitário o que acontecia é que os preços baixavam e que as ajudas tendiam a ser contidas com o desmantelamento que se ficou na reforma de 92 das medidas que foram para esse mercado os preços comunitários harmonizavam-se com os preços mundiais em muitos casos e as ajudas vingadas que foram introduzidas nessa altura ou por hectare foram claramente insuficientes para compensar e aquilo que nós assistimos nessa altura e que continua a assistir-se é que a portuguesa da terra e do trabalho aumentou muito mas basicamente porque diminuiu muito a superfície agrícola cultivada portanto o denominador vá sobre a superfície agrícola cultivada e a eliminador e a diminuída portanto a relação e a aumentante a portuguesa do trabalho também durou o estrenamento porque o número de unidades de trabalho diminuiu era muitíssimo reduziu-se praticamente o plantar assim como a superfície agrícola cultivada durante este período após a adesão mas a eficiência de outros fatores foi-se a grande sistemática ou seja a capacidade de valor acrescentado por cada unidade de produto final foi cada vez menor exatamente porque a portuguesa dos fatores intermédios um pouco por via do modelo tecnológico e um pouco por via da na minha opinião de um conjunto significativo de investimentos cuja eficiência era muito escutiva não estou a dizer todos mas muitos deles acabou por fazer com o que no segundo período portanto vai até 2003 a reforma entre em vigor a reforma de 2004 e depois em 2005 a reforma de 2003 é um período em que as melhorias nos preços e nos pagamentos dos produtores não são suficientes para compensar os efeitos negativos quer dos preços na aurículas portanto digamos na inflação quer da falta de melhoria ao nível de eficiência dos fatores situação esta que se arrastou depois para o período mais de sempre com melhorias indiscutíveis a partir de 2010 e 2001 portanto estes últimos anos houve uma clara melhoria porque reduziu-se a suficiência não cultivada se quiser portanto levar uma inversão das tendências que se está a verificar desde a nossa visão a propriedade da terra que melhorou muito por via da redução da suficiência cultivada obviamente se atenuou em termos da sua evolução mas pela primeira vez desde a nossa adesão houve uma inversão em portugueses fatores ou seja a eficiência dos fatores melhorou neste período mais recente o que é interessante que no fundo corresponde a um período em que os agricultores foram muito mais limitados e restringidos pela situação de crise mas que de facto foram obrigados a ir procurar em ganhos de competitividade os seus ganhos de rendimento que até aí de uma forma onde eles se sentem capazes de fazer através de folgas ao nível dos preços ou dos subsídios que eram da própria produção e isto portanto foi um pouco a evolução nestes últimos anos e um dos aspectos mais positivos desta evolução nos últimos anos foi respectivamente o facto de pela primeira vez nós temos conseguido fazer crescer significativamente as nossas exportações de alimentos alimentares a um ritmo maior das importações e portanto uma redução do déficit que também era uma constante que era sempre o agravamento do déficit mesmo nos anos em que a produção aumentou só mais dois minutos para o futuro e no fundo o que eu aqui tento chamar a atenção é se senhora nós temos aquele conjunto de fatores os mercados mundiais as negociações no horizonte mundial de comércio a PAC 2020 as alterações climáticas o modelo tecnológico etc o que é que vai resultar daí e o que é que vai resultar daí com influência no comportamento das explorações e dos sistemas de produção agrícola e o comportamento ao nível depois do setor desculpa lá já não falo muito a muito tempo e o o que eu penso e é isso que eu tento ali em certa medida justificar neste livro e no outro livro mais puramente digamos o que eu fiz sobre os que eu tenho que o é com o crescimento sustentável ter uma tentativa de perceber para onde é que a gente poderia ir de forma a garantir um crescimento do setor de uma forma sustentável A conclusão que eu chego é que a evolução dos preços não vai ser desfavorável, mas também não vai ter um efeito muito positivo, portanto, no fundo, é sempre muito complicado mandar fazer previsões sobre o coordenamento dos preços modernos, temos surpresa todos os dias, quando aquilo que a gente diz hoje, daqui a três dias já não é assim, mas de acordo com aquilo que são as projeções do organismo internacional, as OCDE, as falsas, os factores, etc, etc, a conclusão que chega é que, de facto, poderá haver uma ligeira maioria em termos luminários, do ponto de vista dos preços, uns mais, outros menos, mas em termos reais o efeito vai ser relativamente neutro. Olhando para aquilo que vai ser um impacto dos pagamentos diretos aos portões que resultam das alterações introduzidas para esta reforma, também não é no sentido, praticamente o efeito é um efeito neutro. Não quer dizer que seja neutro em relação a todos os diferentes tipos de sistemas de agricultura, mas em termos médios são neutros. Há sistemas de agricultura que foram mais penalizados porque tinham, à partida, valor de ajustes para hectares superiores com a rede nacional, e, portanto, há uma harmonização, bastante mitigada, mas há uma harmonização em relação a essa média. Há outros que tinham abaixo e que vão melhorar, portanto, os mais intensivos são mais penalizados, os mais intensivos são mais favorecidos. A pequena agricultura é, em termos relativos, a mais favorecida de todas, mas com pouca expressão, depois, em termos, digamos, em valores absolutos. E daí o balanço que se fez dos vários trabalhos que eu colaborei, eu fui durante este período de reforma da PAC o coronador do pertenso grupo de peritos e que acompanhou durante este processo todo, todas estas discussões em torno dos vários tipos de medidas. A limitação atendida funcionou como uma ligação com, depois do governo do alimento, no decorrer das negociações, a conclusão em que a gente chega é que, de facto, se nós quisermos pensar na melhoria do rendimento do setor agrícola e da viabilidade e da quantidade dos explorações agrícolas e dos sistemas de produção agrícola portugueses nos próximos anos, não vale a pena contar muito com os preços e com as ajudas. Também não vai ter um efeito negativo, mas não vai ser daí que nós vamos conseguir melhorar. E, portanto, aquilo que nos resta é sermos capazes de utilizar de uma forma mais eficiente os fatores que temos, de uma forma mais destratada no escurso de tempo. Portanto, a grande aposta tem que ser nesse contexto. E temos que o fazer nos próximos anos, recorrendo da melhor forma possível às medidas e ações que estão previstas no OECDF. E eu sempre concordei, aliás tive alguma influência, digamos, na versão final da visão estratégica e dos objetivos estratégicos do Programa de Desenvolvimento Rural para o período de 2014 e de 2020, e acho que eles estão perfeitamente ajustados à maneira portuguesa. Acho que as medidas e ações, com algumas exceções, eu tinha incluído mais de duas ou três e tinha, se calhar, significado outras, de uma forma geral também vão responder. A questão que se põe é a questão agora da aplicação. Portanto, muitas vezes a gente tem uma boa visão, temos um instrumento e depois aplicamos mal estes instrumentos. Aliás, se a gente pegar um pouquinho porque se passou para trás, isso aconteceu muitas vezes e isso vai ser decisivo, porque se nós não soubermos aplicar bem estes instrumentos não vamos ter condições para fazer com que a nossa agricultura continue a evoluir e crescer de uma forma, ou volta a crescer de uma forma razoável e, portanto, passa a ter uma contribuição mais positiva do ponto de vista da evolução do setor agroalimentar e da economia portuguesa. E, portanto, à volta disso faço algumas considerações e acabo de dizer que, na minha opinião, isto era uma coisa que também o Armando hoje já não está aqui para dizer se está de acordo com o que eu disse e tinham sempre imensas discussões sobre estas coisas, mas havia uma coisa que a gente tinha a sentar. Há três coisas que são fundamentais. Orienção de produtores, reunir a fileira de conhecimento, maior seletividade nos instrumentos produtivos que possam ser apoiados. Se nós conseguimos fazer estas três coisas durante os próximos anos e, do ponto de vista das ideias que o PBR defende, elas estão lá, podem personalmente fazer, mas se a gente conseguir fazer bem, eu acho que nós vamos, ao fim destes dez anos, ao final de noção de anos, até 2020, conseguir criar condições para que haja uma emoção positiva da nossa agricultura. E é isto, mais ou menos, isto mais ou menos que eu escrevi aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.